Você caiu, você fingiu Ainda tentou me convencer Deixa de ser idiota Tô dando tchauzinho pra você Nem venha me dizer Que se arrependeu Se trair é opção Pra mim é um erro seu Chama! Deixa de blá 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 Para com outros argumentos Comigo não tem perdão Acabou o nosso relacionamento E não adianta chorar Não vai sofrer nem vai me ligar Quem ama também desama Tô colocando outro no teu lugar É pra tocar no paredão E pra cantar comigo Minha parceira Lara Oliveira Chega pra cá minha linda Deixa comigo Tainara Nunes Atopo os paredões menino Você traiu Você fingiu Ainda tentou me convencer Deixa de ser idiota Tô dando tchauzinho pra você Nem venha me dizer Que se arrependeu Se trair era opção Pra mim é um erro seu Ô menino Composição do meu parceiro Deu o alencar, menino Deixa de blá 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 Para com seus argumentos Comigo não tem perdão Acabou o nosso relacionamento Não adianta chorar Nem vai sofrer nem vai me ligar Quem ama também desama Tô colocando outro no seu lugar Ô menino, mas é bom Quero agradecer pelo corpinho De minha amiga Tainara Nunes Atopo os paredões Falou, marinha Tamo junto, hein Simbora mais sucesso Nosso repertório não vai, papai Alô meu parceiro Chama não fizeram, vem, vem Chama não fizeram, vem, vem Tanto corria atrás O nosso amor você deixou pra trás Você deixou pra trás Tudo que eu fiz não valeu Eu fiz de tudo E você não mereceu Não mereceu Não mereceu Desejou que um dia você passe o mesmo E veja essa mesma cena e vai saber o gosto da traição Porque eu nunca tive essa coragem Mas não faltou oportunidade De destruir a nossa relação Estou indo embora Ah, 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 ah Pra não voltar mais Essa aliança joga fora Ah, 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 ah Você foi incapaz Estou indo embora Ah, 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 ah Pra não voltar mais Essa aliança joga fora Ah, 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 ah Você foi incapaz Você foi incapaz Alô meu parceiro Carminho Conveniência Viana Tamo junto, hein Alô, só meu parceirinho do corte Não se ocorrer atrás Do nosso amor Você deixou pra trás Você deixou pra trás Tudo que eu fiz não valeu Eu fiz de tudo E você não mereceu Não mereceu Desejou que um dia você passe o mesmo E veja essa mesma cena e vai saber o gosto da traição Porque eu nunca tive essa coragem Mas não faltou oportunidade De destruir a nossa relação Estou indo embora Ah, 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 ah Pra não voltar mais Essa aliança joga fora Ah, 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 ah Você foi incapaz Estou indo embora Pra não voltar mais Essa aliança joga fora Você foi incapaz Você foi incapaz Simbora meu parceiro São Paulo Lira O homem da Zaque BKS Multimarca, saco nóis Vem! Olha o piseta tem Mais uma composição da minha parceira O Lula da Mesquita O Lula da Paz Beijo minha linda Esse histórico ela não engana não Porque eu ainda sou uma dona do seu coração É só mais uma iludida Que tá de passagem na sua vida Você pode beijar várias boas Mas sempre volta pra recaída Sou eu Que você não esqueceu Passa o dia com ela aí Mas a noite você passa aqui Sou eu Que você não esqueceu Passa o dia com ela aí Mas a noite você passa aqui Mas a noite você passa aqui Chama Pra apaixonar o coração Esse histórico ela não engana não Porque eu ainda sou a dona do seu coração É só mais uma iludida É só mais uma iludida É só mais uma iludida Que tá de passagem na tua vida Você pode beijar várias boas Mas sempre volta pra recaída Sou eu Sou eu Que você não esqueceu Passa o dia com ela aí Mas a noite você passa aqui Sou eu Que você não esqueceu Passa o dia com ela aí Mas a noite você passa aqui Sou eu Sou eu Que você não esqueceu Passa o dia com ela aí Mas a noite você passa aqui Sou eu Que você não esqueceu Passa o dia com ela aí Passa o dia com ela aí Mas a noite você passa aqui Chama pra dançar É a top dos paredões Passa o dia com ela aí Passa o dia com ela aí Passa o dia com ela aí Errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no teu cangote Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu cangote Simbora minha parceira Ariely Lá de AMJ Errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu cangote Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu cangote É pra dançar a gade Simbora minha variedade A marquinha que eu deixei no seu cangote A marquinha que eu deixei no seu cangote A marquinha que eu deixei no seu cangote É pra dançar a gade A marquinha que eu deixei no seu cangote Olha aí como é que eu tô Chegou a sexta-feira Galera pra parada Fizeram um clandestino Com certeza lá em casa Maridão no e-bó que os médios falam A galera animada e a poeira levantando Cachaça tem Bora secar o litro Depois de um ano eu sento para Mas não consigo Cachaça tem Mas o litro já secou Pensei que eu ficava Mas olha aí como é que eu tô Cachaça tem Bora secar o litro Depois de um ano eu sento para Mas não consigo Cachaça tem Mas o litro já secou Pensei que eu ficava Mas olha aí como é que eu tô Cachaça tem Bora secar o litro Depois de um ano eu sento para Mas não consigo Cachaça tem Mas o litro já secou Pensei que eu ficava Mas olha aí como é que eu tô Chegou a sexta-feira Galera pra parada Fizeram um clandestino Com certeza lá em casa Maridão no e-bó que os médios falam A galera animando A galera animada e a poeira levantando Cachaça tem Bora secar o litro Depois de um ano eu sento para Mas não consigo Cachaça tem Mas o litro já secou Pensei que eu ficava Mas olha aí como é que eu tô Chama no piseiro E o nome dele é Jacareteca Tá tocando paredão Pra quem é mais um composição Do meu tecladista Jacareteca Você terminou com ele Pra ficar comigo Mas eu te quero Pois ele é meu melhor amigo Sua carne é fraca E não consegue respeitar Desculpa a sinceridade Mas vou te falar Esse teu jeito não me atrai Não corre atrás Faz esse favor Não curto a imaturidade Sua capacidade de amar Falhou Esse teu jeito não me atrai Não corre atrás Faz esse favor Não curto a imaturidade Sua capacidade de amar Falhou E você terminou com ele E pra ficar comigo E pra ficar comigo Mas eu te quero Pois ele é meu melhor amigo Sua carne é fraca Sua carne é fraca E não consegue respeitar Desculpa a sinceridade Desculpa a sinceridade Desculpa a sinceridade Mas vou te falar Esse teu jeito não me atrai Não corre atrás Faz esse favor Não curto a imaturidade Sua capacidade de amar falhou Esse teu jeito não me atrai Não corre atrás Faz esse favor Não curto a imaturidade Sua capacidade de amar falhou Esse teu jeito não me atrai Não corre atrás Faz esse favor Não curto a imaturidade Sua capacidade de amar falhou Falhou, esse teu jeito não me atrai, não corre atrás, faz esse favor Não curto a imaturidade, sua capacidade de amar falhou Olha o que zéu diferente Acaba logo o quarenten, não quero o F0 Saí de casa casada e volta solteira Quero ir pra vaquejada sem nenhum problema Correi boitão na cachaça e curtir os esquema Acaba logo o quarenten, não quero o F0 Saí de casa casada e volta solteira Quero ir pra vaquejada sem nenhum problema Correi boitão na cachaça e curtir os esquema Indo pra festa, sou solteira, na volta eu sou casada Eita vaqueira, vaqueira desnatelada Indo pra festa, sou solteira, na volta eu sou casada Assim é a vida da vaqueira desmatelada Indo pra festa, sou solteira, na volta eu sou casada Eita vaqueira, vaqueira desmatelada Indo pra festa, sou solteira, na volta eu sou casada Assim é a vida da vaqueira desmatelada Acaba logo o quarenten, não quero o F0 Saí de casa casada e volta solteira Quero ir pra vaquejada sem nenhum problema Correi boitão na cachaça e curtir os esquema Acaba logo o quarenten, não quero o F0 Saí de casa casada e volta solteira Quero ir pra vaquejada sem nenhum problema Correi boitão na cachaça e curtir os esquema Indo pra festa, sou solteira, na volta eu sou casada Eita vaqueira, vaqueira desmatelada Indo pra festa, sou solteira, na volta eu sou casada Assim é a vida da vaqueira Indo pra festa, sou solteira, na volta eu sou casada Eita vaqueira, vaqueira desmatelada Indo pra festa, sou solteira, na volta eu sou casada Assim é a vida da vaqueira desmatelada Alô meu parceiro, Nicole Confecções Alô, sou meu parceiro, Samuel do Real Esporte Simbara meu parceiro, nonato divulgações Verônica divulgações, saco nós Estouro Bora apaixonando o coração Isso é o Tatiana Nunes, a topa dos paredões Vem! Me dá um tempo pra pensar Sim, o que cria coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo um tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar Me dá um tempo pra pensar Eu tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo um tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outra pessoa querer me usar Olá Eu tô com medo de me amar Eu tô com medo de me amar O carro, o pipa, já tá cheio Vou jogar água no terreiro Hoje não vai faltar Fizeiro, já tem cerveja gelada Os amigos tô chegando O paredão tá topado Com a porroseira tocando O carro, o pipa, já tá cheio Vou jogar água no terreiro Hoje não vai faltar Fizeiro, já tem cerveja gelada Os amigos tô chegando O paredão tá topado Com a porroseira tocando E bora, bora, cai na zoeira, sai de casa, na sexta e volta na segunda-feira Bora, bora, se divide sem problema, quarentena já passou, eu já tô cheia de esquema Bora, bora, cai na zoeira, sai de casa, na sexta e volta na segunda-feira Bora, 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 se divide sem problema, quarentena já passou, eu já tô cheia de esquema Vai no repertório, não vai papai O carro pipa já tá cheio, vou jogar água no terreiro Hoje não vai faltar piseiro, já tem cerveja gelada, os amigos tão chegando O paredão tá topado, o copo roseira tocando O carro pipa já tá cheio, vou jogar água no terreiro Hoje não vai faltar piseiro, já tem cerveja gelada, o amigo tá chegando O paredão tá topado, o copo roseira tocando Bora, bora, cai na zoeira, sai de casa, na sexta e volta na segunda-feira Bora, bora, se divide sem problema, quarentena já passou, eu já tô cheia de esquema Bora, bora, cai na zoeira, sai de casa, na sexta e volta na segunda-feira Bora, bora, se divide sem problema, quarentena já passou, eu já tô cheia de esquema Alô, minha parceira Maria Sousa Cabelos, lá de Aparé Simba, não vai faltar piseiro, sai de gravações? Jotarinho de milhações, o coral de Aparé Simba, não vai faltar piseiro Conheci uma novinha a muito mil grau Ela é diferente, ela é sensacional Dentro do meu quarto ninguém sabe o que acontece Quanto mais eu dou tapinha, mais a tua rama mexe Conheci uma novinha a muito mil grau Ela é diferente, ela é sensacional Dentro do meu quarto ninguém sabe o que acontece Quanto mais eu dou tapinha, mais a tua rama mexe Mexe com a rama, mexe com a rama 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 E já tudo é que sobe, empina no meu paredão Sobe, desce, que cai em cima do meu colchão Já tudo é que sobe, empina no meu paredão Sobe, desce, que cai em cima do meu colchão Eu conheci uma novinha a muito mil grau Ela é diferente, ela é sensacional Dentro do meu quarto ninguém sabe o que acontece Quanto mais eu dou tapinha, mais a tua rama mexe Conheci uma novinha a muito mil grau Ela é diferente, ela é sensacional Dentro do meu quarto ninguém sabe o que acontece Quanto mais eu dou tapinha, mais a tua rama mexe Mexe com a rama, mexe com a rama 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 Sobe, desce, quica em cima do meu colchão Já tu desce, sobe, empina no meu paredão Sobe, desce, quica em cima do meu colchão Estouro! Sobe, desce, quica em cima do meu colchão Vou sair pra curtir, esquecer que você existe Cafá é meu lugar, em casa eu não vou ficar Não quero mais saber de você A minha vida agora é para e beber Se pensou que eu ia chorar Na boca do litro vou me embriagar Sai, prefiro a minha paz Sobe da minha vida, não te quero mais Sai, prefiro a minha paz Sume da minha vida, não te quero mais Sai, prefiro a minha paz Sume da minha vida, não te quero mais Sai, prefiro a minha paz Sume da minha vida, não te quero mais É pra tocar o paredão Agora a perna de um percurso Vou sair pra curtir Esquecer que você existe A farra é meu lugar Em casa não vou ficar Não quero mais saber de você A minha vida agora é farra e beber Se pensou que eu ia chorar Na boca do litro eu vou me embriagar Sai, prefiro a minha paz Som da minha vida, não te quero mais Sai, prefiro a minha paz Som da minha vida, não te quero mais Sai, prefiro a minha paz Som da minha vida, não te quero mais Prefiro a minha paz Som da minha vida, não te quero mais Sai, prefiro a minha vida, não te quero mais Alô, eu sou meu parceiro, já quero entrego a anos O menino do velho de ouro Alô, eu sou meu parceiro, Pedro Cabanerê Por onde tu andas que não vem mais me ver No mesmo lugar, espero por você Eu te acompanho onde quer que vá Se bate a saudade, vem me procurar Vou te chamar Vou te chamar de papazinho quando você precisar É pra tocar no paredão Alô, meu parceiro, sem gravações Loja, elegância De Campos Soles Assim, ó Por onde tu andas que não vem mais me ver Por onde tu andas que não vem mais me ver No mesmo lugar, espero por você Eu te acompanho onde quer que vá Se bate a saudade, vem me procurar Vou te chamar Vou te chamar de papazinho quando você precisar Vou te amar Vou te chamar de papazinho quando você precisar Vou te chamar Vou te chamar de papazinho quando você precisar Vou te chamar Vou te chamar de papazinho quando você precisar Simbora, jacara, ceguas Chama no swing Isso, a galera não lisa top dos paredões, papai Vem! Lava, chato, capricho Rei do hambúrguer Essa é mais uma música nossa A Nera Nunes, a top dos paredões Assim, ó Não chore se você perder o amor de sua vida Tem coisas que a gente não pede Tem coisas que a gente se livra Não chore se você perder o amor de sua vida Tem coisas que a gente não perde, tem coisas que a gente se livra E é por isso que eu digo, tem coisas que a gente não perde, apenas se livra Você teve que perder pra dar valor Tudo nessa vida passa e o seu tempo já passou Pois quando você mentia eu não soube cuidar E agora vem chorando pedindo pra voltar Pra mim não dá Não chore se você perder o amor de sua vida Tem coisas que a gente não perde, tem coisas que a gente se livra Não chore se você perder o amor de sua vida Tem coisas que a gente não perde, tem coisas que a gente se livra Você teve que perder pra dar valor Tudo nessa vida passa e o seu tempo já passou Pois quando você mentia não soube cuidar E agora vem chorando pedindo pra volta Pra mim não dá Não chore se você perder o amor de sua vida Tem coisas que a gente não perde Tem coisas que a gente se livra Não chore se você perder o amor de sua vida Tem coisas que a gente não perde Tem coisas que a gente se livra Não chore se você perder o amor de sua vida Tem coisas que a gente não perde Tem coisas que a gente se livra Não chore se você perder o amor de sua vida Tem coisas que a gente não pede, tem coisas que a gente se livra Tem coisas que a gente não pede, tem coisas que a gente se livra Começou tomar uma dançando o meu piseiro E de repente eu vi, já tava daquele jeito Com dedinho na boca, jogando o cabelo Meio que safadinha me olhando daquele jeito Começou tomar uma dançando o meu piseiro De repente eu vi, já tava daquele jeito Com dedinho na boca, jogando o cabelo Meio que safadinha me olhando Ela com a sainha descia mostrando a calcinha Com a mão no paredão e a outra no rabidão Começou tomar uma dançando o meu piseiro E de repente eu vi, já tava daquele jeito Com dedinho na boca, jogando o cabelo Meio que safadinha me olhando daquele jeito Começou tomar uma dançando o meu piseiro E de repente eu vi, já tava daquele jeito Com dedinho na boca, jogando o cabelo Meio que safadinha me olhando Ela com a sainha descia mostrando a calcinha Com a mão no paredão e a outra no rabidão Ela com a sainha descia mostrando a calcinha Com a mão no paredão e a outra no rabidão Com a sainha descia mostrando a calcinha A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo em suas mãos É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucuras como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O Roma se desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O Roma se desapegado Uou, 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 uou Pelas suas mãos, é roupa no chão A gente se gosta como namorado E vai na cura como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é de figado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O romance desapegado O romance desapegado O romance desapegado